Várias caixas foram arrecadadas, são luvas e máscaras descartáveis, equipamentos de proteção individual que neste momento fazem a diferença para os profissionais de saúde que estão atendendo a população nos hospitais, na unidade de pronto atendimento e também nas unidades de saúde dos bairros. A ação começou no final de semana entre amigos e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Num primeiro momento, sabendo que os profissionais liberais, muitos aqui na nossa cidade, estariam e estão todos sem atividade, portanto deve ter em seu consultório alguma reserva técnica, solicitamos que colaborassem por saber que as unidades, tanto de saúde municipal como a própria instituição hospitalar, estavam em falta. E aqui cabe fazer uma ressalva que não é um desleixo por parte do governo municipal, estadual ou federal. É uma falta de matéria-prima a nível mundial, inclusive. Nós temos sabedores disso, temos que replicar essa informação, porque dinheiro para essas situações existe, em boa vontade também a necessidade mais ainda. Portanto, foi uma logística de bom entendimento e que no final de semana, em contato e pela rede de grupos de WhatsApp, enfim, de Facebook, começou a se replicar essa ideia. Anderson explica que esse material é destinado apenas aos profissionais da área da saúde. São eles que precisam de luvas e máscaras porque vão trabalhar diretamente com pessoas que possam estar contaminadas com a Covid-19. São materiais de uso exclusivo para os profissionais, tá? Nós não estamos aqui arrecadando insumos para distribuir para a população. Nós temos que entender e fazer uma defesa para aqueles que vão defender. Se cair a primeiro confronto, aí nós não tenhamos retaguarda nenhuma. Então, precisamos preservar aqueles profissionais que estão diretamente dentro dessas instituições, tratando, acolhendo as pessoas que, porventura, têm algum problema, que precisem desse atendimento. Então, o intuito foi esse. Acredito que deu certo. Isso é uma forma de mostrar que a população é ordeira, está recebendo e captando essas mensagens e fazendo o seu papel. É importante lembrarmos que essa campanha continua. Se você quer ajudar, pode estar entrando em contato pelo telefone 3213-1700 ou então pelos telefones que estão sendo divulgados nessa campanha em redes sociais.